Me dá. Mais um pé. Pra hoje chega, vai dar um tempo. Ele para ali achando que ninguém vai entrar e sair. É? Deixa ele comigo. Mais alto, eu não ouvi. Proibido estacionar. E esse é pragmático. Lê tudo, lê tudo. Saída de veículos. Que beleza, então por que você não faz o que tá escrito aí, meu irmão? Posso deitar na tua cama? Falei pra não mexer em nada e vê se não deita. Tá bom, já entendi. Seu nóia. Depois, por ironia, minha mãe, minha tia, ainda engravidou várias vezes. E o tio acabou morrendo, ela casou três vezes e teve mais filhos. Eu te falei que era complicado, né, meu irmão? Ele senta pior que você e olha a roupa dele, cara. O que? O que que é? Cometi um pequeno erro no preço. Ah, tá vendo? Sim, são 41 mil e 500 euros. Vou levar. Brinco. Ô menina, você não bate na porta não, é? Você é pintor? 10 mil euros por um artista desconhecido me parece um tanto. Eu amei. Na sua opinião, ele falha alguma coisa? Bruto.